Eu sofro de ansiedade. Alguns cachorros ou gatos, eles podem vir com coisa desde a gestação. Por exemplo, a mãe biológica da Leila, ela foi resgatada grávida para ter filhote, ela deve ter passado maus tratos e tal, e isso passa para o filhote. Então a Leila era já um filhote terrível, de estragar coisa e tal, por causa de ansiedade. Mas ela era tranquila, ela passeava, ela interagia com pessoas. Só que é normal, coisas que a gente passa na vida, os animais que a gente tem somatizar. E aí primeiro ela sofreu um trauma, um dia passeando aqui na frente da minha casa, tem tipo uma galeria, que a calçada inteira é com piso, e tinha um pessoal andando de skate, aquele barulho do skate, acho que ela achou que estava numa guerra, e depois disso ela nunca mais quis sair, já estourou guia, é um estresse. Eu acho que era uma guerra e sim, mulher, era uma guerra. Então gerou um trauma. Também eu saí de um relacionamento abusivo, e isso gerou nela a síndrome do abandono. Ela não entende o que aconteceu. Então por isso que a gente tem que ser muito responsável com quem que a gente deixa conviver, interagir com os nossos bichos também. Por isso que eu sou muito chata para receber pessoas na minha casa, até por vários motivos, e também por uma questão enérgica, quem que vai conviver com eles, quem vai chegar perto e tudo mais. E aí com o tempo, ela hoje é um cachorro que ela tem medo de tudo e de todo mundo. Já tentei tratamento homeopático, não vi muita coisa. Ela é muito ciumenta, ela é muito possessiva comigo, o que não é bom. Não sou possessive. Você sabe o que está falando de você, né? Não sou possessive. Por que você está com essa cara de orelha murcha? É. Ela está com sono, eu estou atrapalhando a cesta dela. E ela tem a mania de ficar arruindo pata, arruindo unha, não é por alergia, um monte de coisa que pode ser, é por ansiedade. E medo constante. Então, agora eu estou tentando, já faz um tempinho, o canabidiol. Essas coisas demoram para fazer efeito. O canabidiol pode ser tanto para doenças físicas, psicológicas, ansiedade, dores. A mel toma para a dor. E daqui a um tempo, quando tiver um pouquinho mais com tempo e também com mais grana, eu quero ver se eu acho alguém bom de comportamental. Adestramento para ela sair, essas coisas, eu acho que já deu. Ela não gosta, pronto, acabou. Mas essa questão do medo, a interação com pessoas. Hoje se alguém vier na minha casa, no mínimo 40 minutos ela vai ficar latindo seguidamente. E ela tem medo de tudo. É isso.